Olha, você já parou pra pensar quanto custa uma semana sem água? Já pensou? Além de pagar as faturas normais que chegam todo final de mês, moradores de Nova Conquista aqui na capital têm que se virar pra comprar água pra manter as necessidades básicas. Vamos ver, mais um Tona Bronca nesse sentido aí. Bom dia, Edvaldo Ribeiro. Estamos aqui do bairro Nova Conquista, estamos reclamando que já tem uma semana que não temos água aqui. Ninguém dá solução, ninguém fala nada. A única água que eu tenho aqui hoje é essa aqui do balde. Olha, olha só, nós estamos na Bronca e querendo resposta. Porque com esse calor, 40 graus, ninguém consegue, nem idoso, criança, tudo sofrendo com a falta de água aqui no bairro. E ninguém dá solução. É, tá brava a coisa, né? Em nota, a Águas Cuiabá informou que por causa de vazamentos, a rede responsável pelo abastecimento do bairro Nova Conquista passou por três reparos. Situação que impactou o fornecimento de água. A concessionária comunica que o abastecimento estará normalizado a partir de sexta-feira agora, depois de amanhã, dia 26. Os clientes podem solicitar abastecimento através do carro-pipa pelo telefone que aparece aí no seu vídeo agora. 0800 646 6115 ou 3318 5905.